Turma, vejam que vamos mexer hoje aqui, né? Uma Philips L5, né? É, de uma pessoa que... Marco, né? Aquela do Telefunk lá, o rapaz do Telefunk, ele já é amigo, né? Aqui da oficina nossa, né? E aí ele trouxe essa TVzinha aqui pra gente. Por sinal, a pessoa que entrou em contato, a primeira pessoa que entrou em contato comigo por causa do YouTube, tá, turma? Essa televisãozinha aqui é dele. Eu vou fazer o conserto dela. Eu acredito que não vai ser difícil, tá? A limpeza, eu não prometi nada muito profundo, tá? Porque eu tô com muita tarefa aqui e eu preciso eliminá-las, tá? Então eu realmente não tenho tempo. Mas vamos ver o que a gente consegue fazer, tá? Na parte eletrônica, eu tô ficando sem voz. Ó, ele tem esse ruidinho. Vocês devem ter visto essa TV aí na internet, né? Rodando por aí. Ela tá com esse ruidinho e não tem som e nem imagem. É só esse ruído aí, horroroso. Bom, algumas coisas aqui a gente já consegue perceber de legal, tá? Primeiro que o tubo ele tá bem claro, tá? Então ele não tá escuro. Como ele tá com a linearidade fora, a gente também consegue perceber que o foco dele tá satisfatório, pelo menos. A gente vai ter certeza quando a gente colocar a imagem. A gente vai ter que arrumar essa linearidade aqui do vertical. Tá bem ruim, tá vendo? Aqui tá bem juntinho as linhas e aqui tá bem afastado. Então essa linearidade tá ruim. Provavelmente por capacitores, tá? Mas como a gente vai fazer o conserto dos capacitores, então... Ou troca dos capacitores aqui, né? É um recap. A gente não vai mexer isso aí por enquanto. Vai deixar pra mexer depois. Senão a gente vai ter que fazer dois ajustes, né? Antes e depois. Aqui o volume. Esse ruidinho é ruidinho provavelmente de fonte, tá? Porque você aumenta o volume aqui, ele não aumenta junto, tá? É só... O ruído ali é constante. Volume máximo, mínimo. Aqui é o brilho. A gente tem mudança de brilho. E contraste também é até sem o botãozinho do contraste, mas... A gente já viu que provavelmente isso aqui é um problema na FI, tá? Eu acredito que seja... Aqueles... Eu até comentei com ele na própria internet. Aqui tem uns indutores, essas TV Philips. Elas têm uns indutores bem sensíveis, né? Bem delicados na parte de FI. Então pode ser que tenha algum problema neles, tá? Vamos torcer pra que seja isso. Não seja uma bobina, alguma coisa pior, né? Mas eu acredito que não. Essas TVs vão ter um problema mesmo nessa parte de... De FI dessa época aqui, né? Dessas épocas aqui. Aqui se encontra a nossa televisão aberta, um clássico, né? Ela tem, parece que, algumas intervenções. A gente vai ver mesmo. Descobrir isso... Quando a gente abrir ela, tá vendo aqui, ó? Aqui, aqui. Parece que mexer em transistor. Aqui tem mais, ó. É só das... Recentes, mas nem tanto. Ih, aqui, ó. Essas placas dessas Philips é muito ruim, tá? É bem ruim. É ruim de mexer porque é muito... É muito frágil. A própria... Às vezes a trilha, só de você esquentar um tiquinho só, um pouquinho só, ela já começa a descolar. Então essa TV aqui é bem problemática, tá? Nesse quesito. Aqui também, ó, mexido. Aqui é onde que tá mais. Tem até uma... Isso aqui tem outro problema da... Desses... Dessa Philips dessa época. Que a solda, ela gruda na... No verniz, tá? Acontece mesmo. Isso aqui é bem ruim. Bem chato. Isso aqui... Não vai dar pra puxar, tá? Senão pode piorar. Ih, aqui tem um resistor voador. Cara... Ixi, Maria... Ó, o resistorzinho voador. É sempre bom a gente fazer uma inspeção antes, tá, turma? Antes e depois, tá? Ó, vamos abrir ela aqui. Ela passa aqui. Bom, os capacitores... Ixi, aí... Os capacitores... Os capacitores... Deixa eu pegar uma luz. São originais. Deixa eu ver se tem algum trocado. Isso é tudo indícios, tá? Que a gente pode... De repente, alguma manutenção... De já achar... Um primeiro problema... Numa manutenção anterior. Acho que esse aqui é horizontal, se eu não me engano. Apesar que pode ser aquele ali. Depois você tem que ver, eu não lembro. Não é muito comum eu mexer em chassis aqui. Essa aqui é a área do vertical. Saídinha do vertical. Os capacitorzinhos, tá vendo? Vai sair tudo fora. Os cimentinhos aqui já regularam aqui. Ó, regularam bastante. Ó, como já tá marcado. Esse aqui dá pra regular por fora da TV. Deve ser a altura, né? Geralmente a altura. E aqui a parte de UFI. Ó, nós temos... Deixa eu ver se eu acho um doutorzinho aqui pra mostrar. Ó, esse aqui, por exemplo. Aqui, ó. Isso aqui, cara, é uma desgraça. Ó, dá uma olhada. Tá vendo como ele já tá até oxidado aqui em cima? Se bem que eu acho que tem uma cola verde também, viu? Mas isso aqui é tudo, a gente tem que ver. Se tá aberto ou não, tá bom? Geralmente eles ficam em série, tá? Nessa TV aqui, eles ficam em série. Deixa eu desligar a da tomada que eu tô ouvindo. Tica, 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 tica. Ó, como que tá suja. Esse capacitor aqui, nossa, tá solto, né? Não tenho certeza da fonte. Isso é da fonte, porque a fonte dela é aqui, tá? Ela tem algumas partezinhas de UFI já ali. Acho que é dual, se não me engano, tá? Pastorzinha, essa daqui, esses dois aqui são da fonte principal, tá? Esse aqui é... Ali ele retifica. Eu acho que faz um dobrador também, tá? Não tão feios não, tá? Mas... Agora esses daqui são... Esse aqui, pá, será que foi trocado esse aqui? Existor tá meio feio. Eu acho que é só sujeira. Não tem nada queimado, o fusível funcionando. Às vezes essa TV aqui também, ela queima diodo aqui da retificação. Aí se queimar os diodos, ela queima o fusível, tá? Assim como toda TV, né? Enfim, vou ter que ir procurando soldar isso aqui. Já pode até trocar. Ir procurando o... Aí tá enegrecido. Diodinho. Aqui deve ficar o automático de ganho. Pelo que eu me lembro, tinha mais de um. Aqui tem um, aqui tem outro. Ah, aqui, ó. Tem mais dois aqui, ó. Tudo isso aqui a gente vai ter que conferir. E eu acredito que seja um deles aberto. A gente pode até fazer um teste antes de sair fazendo o recap, né? Porque o pessoal gosta de... Que acha o defeito, né? Só que eu acho que a gente vai conseguir fazer isso sem grandes problemas, tá? Eu vou pegar o multímetro e testar eles aí, tá? Peraí. Olha só quem veio aqui pra gente. É a nossa imagem. Nossa imagem. Eu já verifiquei qual que é o problema, tá? É bem simplesinho. É aquilo que a gente tava achando mesmo. Eu já mostro pra vocês. E tá aqui a imagem. O som tá ruidoso. Provavelmente... É... Ou algum terra ou algum capacitor que tá ruim, tá? Até o botãozinho tava zoado também. Tá com o maior contato. Eu fiz isso porque você queria me bater. Tá aí, né? Vamos ver o que era. Vou desligar ela aqui. Que não é bom a gente mexer... A televisão quando é ligada... Opa, a minha antena quase caiu. Ó. Aqui está... O jumperzinho, ó. Tá vendo? É uma bobininha aberta mesmo. Batata. E aquela primeira que a gente viu. Essa aqui, ó. Ela está aberta. As outras estão boas. Eu verifiquei. Essa aqui está aberta. O que eu vou fazer? Vou tirar ela do circuito. E vou ver se eu consigo identificar onde que tá aberta. Pior que não parece que tá aberta aqui no pezinho, tá? Aqui parece que tá bom. Então, se ela estiver aberta aqui no meio... Eu vou ter que ver como que faz. Você tem que desenrolar ela. Reenrolar. Vamos ver como é que faz, né? Não que é bom desenrolar e reenrolar, né? Mas aqui... Acho que não vai ter jeito não, tá? Então, eu vou começar por aqui. E aí eu vou fazer o... Ah, esse que a pastora eu sou odeio, tá? Vou dar uma olhada aqui no... Vou trocar aqui. Posso já até trocar o secundário da fonte que tá pastora. Acho que é esse aqui, esse aqui. Esse eu não tenho certeza. Esse daqui, tá? Pode ser até que seja do áudio. Então, tá interessante trocá-los, tá? Aqueles ali, por enquanto, eu vou manter, tá? Legal, né? Vamos dar continuidade. Queria mostrar que realmente o problema era... Essas bobininhas chatíssimas, né? Ó, eu desmontei aqui, ó. Onde que tava o... A falha dele, tá vendo? Bem no comecinho aqui, ó. Eu comecei pro lado errado. Esse mais preto aqui, ó. É o pedacinho do fio aqui onde ele começa. Tava rompido. Eu não tava rompido aqui no pé. Tava na primeira voltinha. Comecei pelo lado errado, né? Agora vamos reenrolar. É... Quarenta e cinco voltas. Mas vamos... Vamos cercar um pouquinho, umas duas, três voltas a menos. Não tem problema não, tá? É... O fiozinho tá aqui, ó. Fiozinho bem fino de cabelo, quase. Ixi, até perdi ele aí. Aqui, ó. Aí vamos reenrolar, né? Vamos lá. Ó, turma desmontando aqui, tá? O do contraste que eu tá pior. Os outros eu vou ver se eu vou desmontar também. Esse aqui tá pior, talvez tenha até que trocar, tá? Já fiz uma limpezinha nele. Agora eu vou montar. E vamos ver se vai ficar bom, tá? Ficou perfeito, ó. Mais contraste. Sem ruído. A gente já vai até o fim, ó. Perfeito. Ficou bom, viu? Não vai precisar trocar, não. Ficou muito bom. Agora eu vou dar uma olhada ali no brilho, que tá ruidoso. Até que não. Acho que não vai nem precisar abrir, não. Se não precisar abrir, turma. Quando não precisa abrir, é melhor, tá? Porque a abertura dele é uma agressão, tá? Então a gente abre se precisar. Acho que esse aqui tá sem aterramento. Falta na terra. Resolver isso aqui. Agora só precisamos dar uma olhada o que tá acontecendo no áudio, tá? Uma imagem muito boa. Esse alto-falante já foi substituído, tá? Então alguém já passeou por aqui, ó. Aqui não vai dar, não vai ter muito o que fazer, porque eu não tenho esse outro alto-falante aqui, tá? Tem áudio. Mas tá muito ruim. Então eu vou ter que analisar o que tá acontecendo aqui, aterramento. Dá uma olhada aqui no circuito de áudio, se não tem nada aberto também, né? A parte do recap já foi feito. O áudio, ele fica, se não me engano, por aqui. Eu acho que se não me engano, até esse aqui. Eu vou dar uma olhada lá nos esqueminhas. E eu vou fazer um testezinho aí. Sem ruído. O áudio, ele fica, se não me engano. Bom, turma, eu vou finalizar aqui a televisão, tá? A parte interna. Depois a gente faz um testezinho final. Eu troquei os capacitorzinhos da fonte. Aqui um capacitorzinho, ele já tinha sido trocado, dezembro de 93, tá? E aí a gente acabou trocando, porque essa televisão, eu acredito que vai ser de uso, tá? Já tinha sido combinado fazer o recap dela. E aí aqui estão os recapzinhos. Aqui tá a bobininha que foi refeita. Eu não vou nem dar muito zoom, porque ela ficou bem feia, né? Tá bom, né? Já chega, já deu pra ver. Mas assim, o importante é que ela ficou bem firme, tá? Eu coloquei ali uma colinha pra segurar a posição, né? E tá bem soldadinho, não tem problema. Revisei aqui a parte de áudio. Tá tudo 100%. Troquei um transistorzinho aqui, que eu achei que tava, não tava com o seu ganho total, né? Esse alto-falante não é original. Eu acho que ele tá dando uma diferençazinha também aqui no som, tá? Eu tô sem transmissão aqui. Ó, mas não tem mais ruído aqui. Não precisei aterrar, tá? Aquele ruído que tava dando no áudio era um mau contato no próprio potenciômetro. Eu abri ele, limpei, fiz tudo direitinho. Ficou perfeito, tá? Inclusive, depois a gente vai ver que até a imagem da televisão, depois que eu fiz a limpeza no potenciômetro de contraste, ficou 100%, cara. Ficou maravilhosa. Você podia ver, né, que tava com um pouquinho de rastro. Se você voltar aí um pouquinho aí a televisão, o vídeo, né? Tinha um pouquinho de rastro. Agora ficou perfeitinho. Então tá aí mais uma coisa pra gente, né? Potenciômetro também pode dar problema de rastros aí no tubo, tá? Aqui, ó. Bonitinha. Recapeada. Troquei esse capacitorzinho aqui. Eu gosto de trocar esse capacitorzinho. Esse aqui fica em paralelo com o diodo. Mas esses capacitorzinhos aqui, geralmente eu troco, tá? Esse aqui era o original. Esses daqui não são ruins, tá? Mas eles costumam rachar aqui, ó. Esse aqui tá bom, no caso. Podia até manter. Mas acabei trocando. E só pra gente dar uma olhada aqui, que foi trocado também aqui, né? Esse aqui não. Esse aqui é... Tava achando que ia ter que trocar, mas não precisou. Esses capacitorzinhos, tal. Esses daqui não são capacitores tão ruins, tá? Dá até pra... Assim, tá muito antigo, né? Eu gosto de fazer o recap deles. Mas eles não costumam sair muito do valor, tá? Tinha uns ciminzinhos. Ó, você pode ver que os capacitores são todos da data de 80, tá? 10 de 80. Então, você vê aí... Deve ser aí do final de 80, 81, né? Inicinho de 81. Todos eles são dessa data, tá? Todos eles... Aqui, 81. Tem uns aqui que dá pra ver melhor a data. Ó, esse aqui. Ó, 8 de 80. Esse aqui, ó. Queria pegar um ciminzinho aqui, ó. 8 de 80, tá vendo? 8 de 80. É tudo dessa época aí, do final do deck do de 80. Esse aqui eu acho que talvez tenha sido até trocado. Que era o que ficava aqui, né? Mas é isso, né? Esses aqui. 9 de 80. Então, essa TV aí, vamos pôr assim. Início de 81. Início de 81, tá? Então, tá aí. Eu vou fazer um teste final agora, tá? Eu já deixei ela ligada uns tempos. Bonita, né? Bem bonita. É bem simplesinha, né? Transão branca preta, simplesinha. Discreta. Mesmo que seja a componente discreta, é bem simplesinha. Mas vamos lá. Vamos fazer um testezinho final nela. E finalizar esse vídeo aqui. Teste final na televisão. Vamos ligá-la aqui, né? Sem ruído, ó. Zero ruído. Ficou muito bom. A imagem ficou muito linda. A televisão Philips tem imagens muito lindas. Pelo menos na minha opinião. Principalmente essas branca e pretas, né? Pra mim, as melhores imagens são da Philips. Controle de brilho. Funcionando perfeitamente. E o contraste. Contraste aqui, ó. Tá sem o botãozinho, né? Ó. Sem ruído. Opa. Funcionando perfeitamente. A tela... Você pode ver que depois da limpeza do contraste... Ela não tem mais aqueles rastros. Peraí que... Deixa eu voltar aqui o contraste. Também tô querendo girar o botão pro lado errado, né? Ó. Não tem mais aqueles rastrinhos que tinha lá no começo. Tá linda a imagem, cara. Maravilhosa. Que coisa, não? Mas é isso, turma. Um defeito relativamente comum nessas televisões. E relativamente simples também. É meio chatinho porque o fiozinho da bobina é muito fino pra se desenrolar e enrolar de novo, né? E aqui a bobina tava quebrada. Não era no pezinho, era no meio da bobina, né? Então tivemos que desenrolar ela. Mas deu certo, né? Espero que vocês tenham gostado. Vão dizendo aí nos comentários. Eu vou respondendo, né? Como sempre. E até o próximo vídeo, né, turma? Valeu. Muito obrigado mesmo, tá? Tchau. 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 Tchau.